Música Aqui quem manda sou eu Uau Você não vale nem uma bala Vamos dominar esta área Sem choro, por favor Meu coração bate no ritmo da destruição Ouvimos falar que eles estão aqui É hora de trabalhar Aqui quem manda sou eu Eu vou devorar a sua alma Você não vale uma bala Sem choro, por favor Alguém quer mais Não vale nem dominar esta área Sem choro, por favor Alguém quer mais? Agora agora GANADA Eu sou a Tati Keplemaier Jogo com seus amigos Pena que eu pude jogar só um pouquinho Mas já deu para ter assim Uma noção do que vai ser E aí galera, beleza? Meu nome é Rodrigo Araújo Estou aqui da Maximal Studio Gravando Operation 7 Claro! Mais legal ainda porque vai estar em português Então vocês vão curtir muito esse jogo Porque vocês vão entender o que vocês estão fazendo Entender as pessoas, os personagens falando, etc Vocês vão gostar bastante Eu tenho certeza disso E eu estou lá, hein?